Música Veja a nota De 2012 o JG40 graus também irá mostrar No ano de 2012 Como é papel no chão, garçoe Vai um repórter de bermuda É, mas aí é culpa sua Aí vai pro Facebook, viu Só fala aí Mas faz o que você achar que deve fazer Você tá achando que tá bonito A cadeira falhando Não é uma bagunça que tá aqui, né Que marimbo desse Bota isso lá que fica lindo Não, na retrospectiva não Notícias que foram destaques no ano de ag... Todas as notícias Oi, Igor Se liga, cara Tá louco, ó Aí Notícias que foram destaques no ano de... Notícias que foram destaques no atual prefeito Atual Tá errado isso aí Vereador Benedito Pontes Responde a acusações Feitas pelo atual prefeito Irregularidades Prefeito procura o site e revela um dos documentos pegos pela... Motos, taxistas e sociedade em geral fecham via... Ô, cacete Motos, taxistas e sociedade em geral fecham devido a tumor cerebral Assassino... Assassino, cacete Assino minha renúncia se o não valor... Assino minha renúncia se o... Olê Assino minha renúncia se o valor não estiver... Disco a linda crítica sobre... Notícias que foram destaques no mês de abril... Um mês de abril... Caralho, 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 caralho de abril... Notícias que foram destaques no mês de maio de 2012... Quadragésimo segundo assalto, agência dos Correios... Quadragésimo segundo assalto, agência dos Correios em Joaquim Gomes... Retrospectiva 2012, jg40 graus.com... Notícias que marcaram o mês de junho... Notícias que marcaram o mês de junho... Mês... Mês de junho... Opa... Mês de julho é marcado por brigas políticas... Notícias que marcaram o mês de setembro... Setembro... Notícias que marcaram o mês de setembro... Você confere na retrocedida por comício... Essas notícias que foram marcadas... Essas notícias que foram destaques no mês de setembro de Gomes... Essas foram as notícias que foram destaques no ano de... Essas foram as notícias que foram destaques... Notícias que marcaram o mês de setembro de 2012... Você confere na retrospectiva 2012, jg40 graus.com... Só tem... Só é ruim... Quadragésimo segundo assalto, agência dos Correios... setembro... Setumbro... Tchau, tchau.